Antes do vídeo, uma mensagem pra você que acompanha o canal, mas ainda não é inscrito. Inscreva-se em nosso canal. O Radar do Vale TV conta com você. Uma vaca entrou desgovernada em uma loja de móveis em Anaurilândia, no Mato Grosso do Sul. Cidade que fica a 380 quilômetros de Campo Grande. A vaca assustou os vendedores e deu um verdadeiro baile para ser resgatada do estabelecimento. O caso ocorreu nesta quarta-feira, 26 de abril. Valéria Heloísa, de 29 anos, gerente da loja, foi a primeira a se assustar com a visita inesperada. A gerente da loja estava bem na entrada do local quando viu a vaca acelerada indo rumo ao estabelecimento. A gerente da loja explicou que, depois do susto, buscou entender de onde o animal tinha saído. Segundo Valéria, a novilha fugiu de um rancho próximo à loja de móveis. Desceu uma das principais avenidas de Anaurilândia e entrou desgovernada no local. Alguns prestadores de serviço ajudaram a tirar a vaca da loja. Ao todo, seis homens contiveram, amarraram as patas e retiraram o animal do local. Assim que a vaca entrou, o dono dela chegou junto, disse a gerente. Depois do susto, o que restaram foram as gargalhadas. Valéria comenta que não conseguiu parar de rir da situação inusitada após a sensação de medo passar. O que vem, pessoal? Jesus! É isso aí. É isso aí.